Como é que é pessoal de tudo bem? Hoje venho aqui a fazer uma react Uma react mas uma react geral digamos assim Vamos falar um bocado aqui do youtube em si Que eu queria falar um bocado acerca disto tudo Deixa-me só aqui ver se não está muito barulho Não acho que não É que eu tenho que falar um bocado alto baixo Digamos que não posso falar muito alto Porque está tudo a dormir né? Está a Raquel, está o menino, portanto não posso estar aqui a falar muito alto Bem, o que é que eu venho aqui falar? De vez em quando antigamente fazia bem estes vídeos Mas agora ultimamente não tenho feito Que é dar aqui uns react Basicamente, toda a gente conhece o Rico Para mim é um dos melhores youtubers E Rico se estiveres a ver um grande abraço para ti Sempre, eu já tenho um canal há 10 anos Vai fazer 10 anos agora em outubro E quando comecei o meu canal também foi a Paula do Rico Pronto, basicamente Porque jogava e sempre gostei de jogar E se vocês forem ver meu canal é de gaming Não tenho as dimensões que o Rico tem Nada disso Mas gosto bastante do conteúdo dele E pronto, não há nada a acrescentar O género de pessoa que é Tem carisma, tem tudo Portanto, não há muito a acrescentar Ok? Ao Rico fazeres Portanto, toda a gente o conhece Sabe? E eu não estou aqui a inventar nada Gosto bastante dos vídeos dele Como vocês podem ver Tenho aqui vídeos assistidos Portanto, nem é muito por aí Ok? Gosto do conteúdo dele E por isso é que eu estou aqui a frisar Digamos assim o Rico Tenho gostado bastante do Tiago Paiva Ok? Gosto da maneira dele interagir Gosto do conteúdo Ok? Gosto da maneira como ele traz as coisas Basicamente a maneira como ele interage É porreiro Ok? Gosto da maneira que ele interage Nos vídeos, digamos assim A maneira como ele fala com as pessoas A maneira como ele está a levar os negócios Também é muito bom E ele vê se percebe da coisa Ok? Vê-se que entende Eu também tenho assistido bastante Aos vídeos dele Se vocês forem ver aqui os últimos vídeos Eu tenho estado a vê-los todos Apesar de Que isto agora a gente é para uma parte Um bocado mais complexa da situação Em termos do YouTube Ok? Como vocês sabem Tenho o número e o window Não é com ele Eu não sei se deveria falar disto Porque é assim Há uns tempos atrás O meu canal já sofreu um bocado por isto Mas Um gajo antigamente era uma coisa Hoje em dia já sou outra Eu não vivo disto Por isto estou-me a cagar Literalmente Foda-se Foda-se Merda para os fones também Estou-me a cagar Literalmente Para as repressões Ou para o wait Estou-me a cagar para isso Eu tenho um canal de YouTube há 10 anos Se tiver que perder o canal Para com o canal Mas eu Vou ser eu e acabou Eu não vou estar aqui Como antigamente Um gajo tipo Ai não posso falar disto Não posso falar daquilo Foda-se essa merda Estou a falar baixo Porque pronto Window em número Para mim O YouTube Com o window em número Não tanto o window Porque o window está-se a tornar businessman E o número está também Mas o número está aí para uma vertente Que é muito complicado Mas eu depois mais para a frente posso fazer outro vídeo E falar exclusivamente de casinos e isso Ok A minha humilde opinião É que o YouTube Porque isto abrange muito as pessoas Que seguem Ok E eu acho que E sempre foi a minha maneira de pensar sobre isso Eu acho que a gente tem que transmitir Coisas boas Ok Eu sei que ele ganha com aquilo Pronto Mas Há maneiras e maneiras de fazer as coisas Ok E eu acho que a maneira que o número está a fazer É mal Pronto É a minha opinião Eu acho que é a opinião de 90% das pessoas Mas pronto Minha opinião Pois se calhar depois faço um vídeo mais tarde a falar sobre o window e sobre o número Não tanto sobre o window Mas sim mais sobre o número Não há qualquer problema Tiago Paiva Pá O Tiago Paiva Gosto da vibe dele Gosto das lives que ele às vezes faz das criptos Ah Porque também estou Estou metido em criptos Portanto Claro que Ah Também gosto de ver quando ele faz Quando eu consigo apanhar Porque nem sempre consigo Não é? Ahm Mas gosto Mas gosto de 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 coisa De ver Ahm Outro que eu gosto de ver também É o portugueiando Ok? Isto é um rock rock brasileiro Ahm Que eu por acaso Pá Apanhei aí no No youtube No Na página inicial do youtube Nos recomendados Digamos assim Ahm E gostei Porque ele está a reformular a casa Ele comprou uma casa E está a reformular Que era algo que eu também gostava de fazer Em vídeo Ok? É uma cena Pá Sempre gostei E Pá Gosto de ver Ele reformular a casa Ele comprou uma casa velha E pronto Começou a reformular Está a fazer as coisas E está a gravar Também gosto bastante De ver Ahm Também é um dos vídeos que eu mais vejo Ah Vejo o José Lino Ok? O José Lino O José Lino É de Moçambique Ok? Ahm Um rapaz a mostrar Moçambique Que recentemente chegou a um milhão Um milhão de pessoas Ahm Ele está a mostrar a terra dele Ok? Moçambique Já viajou para o Brasil Ahm Também E Eu acho que ele faz bem Tem estado a acompanhar os vídeos dele Ahm Tem ajudado as pessoas ao seu redor Com o dinheiro que ganha do youtube Ahm A sua comunidade Como ele diz Portanto Ahm Um bom canal também Para quem Para quem quiser ver Francisco Ruivo Francisco Ruivo Ahm Epá Eu vi eu Ok? Quando ele fazia aquelas Aqueles sketches Ahm No Tik Tok Instagram Do Da cozinhar Pronto Viu Ele agora Epá Desde que foi Para a casa do leg Eu não sei o que aconteceu lá Mas Também não Não me dá tanta pica de ver Porque ele Mudou um bocadinho Ok? Mudou Dizem que o dinheiro muda as pessoas Ahm E eu não me sinto tão atraído Para ver o conteúdo dele Epá Vi aqui este Que era lá na quinta do leg Epá Mas o resto não tem dado a ver nada Vi este da Infinity Tower Epá Mas o resto Quando eu fui buscar o Ferrari Ao Numeiro Que isto para mim Foi a maior É melhor nem dizer nada Ahm Mas pronto Vocês sabem Isto para mim foi Uma cena tipo Sem nexo Ok? Então tipo Ele mete O Ferrari Tipo Nas entradas Quando houve Eventbox E depois do nada Tipo Esqueçam Pronto Acho que nem vale a pena pensar nisto Mas pronto Vamos passando à frente Ahm Tiagovski 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 não tem estado a segui-lo muito agora Ahm Desde que ele Mudou o género Ok? Ahm Pá Tenho estado a ver aqui Vi este Vi aqui agora Ele quando foi de férias Mas não tenho estado a acompanhá-lo Ahm Com muito, muito rigor Ahm Pá Perdeu Não perdeu Tipo Mudou Mudou o género de conteúdo Não é? Mudou Para o público dele Se calhar Ahm Ele fez bem Mas Uma pessoa é livre de fazer o que quiser Portanto Ahm Não sigo assim Muito ele Ahm Já como sigo antigamente Antigamente vi todos os vídeos Agora já não vejo todos os vídeos E nem tenho vida para isso Não é verdade? Mas pronto Mas pronto Mas dentro dos possíveis Está Está igual Claro que tem lá os Os picardias entre os primos e ele Mas pronto Isso É coisas Que há no YouTube Yuri Francês Tentou acompanhar bastante o Yuri Francês Ok? Ahm Apesar de pronto Ele também é aqui da margem sul O Yuri Francês Ahm Também como eu gosto de carros Ahm E chamou-me a atenção Ok? O Yuri Francês portanto na altura E desde aí sigo Ahm Traz bastante conteúdo Ahm Ele agora vai abrir um stand Ahm Com 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 quem? Eu sei que Por acaso o outro rapaz Eu não o sigo Ahm Eu vi Eu soube rodas né? Não Por acaso não sei quem é que é o outro senhor Ahm Por acaso não sei Acho que é o sobre rodas acho eu Não estou mesmo a ver quem é que é Não estou mesmo a ver quem é que é o outro senhor Ahm E este senhor Ahm Acertamente é um canal do YouTube Ahm Aliás Já me disseram Que ahm Ou é a mãe ou a tia mora no prédio dos meus sogros Ahm Mas não Nunca me cruzei com ele Nem sei quem é que é o senhor Ahm Portanto Ahm Se 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 calhar ver este vídeo Peço desculpa Ahm Mas a gente não conhece todos né? Conheço Yuri Francês Porque pronto Apareceu-me Ahm Na altura ele tinha Dezoito mil seguidores Acho que foi na altura que me apareceu E o seguiu E desde ai também Pá Gosto Gosto do conteúdo dele Epá De resto Eu não tenho nada a ver mais YouTube pessoal Ahm Veja que às vezes o Tomás da Reija Ahm Porque pronto Eu estou a seguir o Tomás da Reija Porque estou a pensar a fazer outro negócio Mais para a frente Pois se eu fizer Irei Publicitar aqui né? Ahm Como eu fiz que Que imobiliária Ahm Portanto Por isso é que eu também ando a analisá-lo Ando a ver As coisas né? De resto Pá Não tenho Vejo às vezes aqui um videozinho da família Quaresma Ahm Agora por acaso não tenho estado a ver Que é o primo do Rick Ahm Pá E de resto Às vezes vejo aqui um movement E pronto De resto por aí Ahm Às vezes vejo aqui também O Bruno Motta já há muito tempo não o vejo Vejo o Vitor Pá Por que o Vitor é um amigo né? E começou a ver Ahm O Saki também às vezes vejo o Saki Ahm Mas pronto Basicamente Ahm O Drainage on Youtube Por acaso isto Ahm É um rapaz que mora aqui ao pé de mim Que eu conheço Ahm Portanto se vocês quiserem seguir estão à vontade Por acaso Por acaso já tive para falar com ele Ahm Para a gente comer nem qualquer coisa Ahm Um videozinho engraçado Ahm Por acaso a ver se depois falo com ele Ahm Ahm Mas pronto De resto o Youtube Anda assim Ok Ahm Não é o Youtube Que eu estava há uns anos É verdade Também fui do Youtube E voltei para o Youtube E pronto Portanto Como vocês sabem Vocês tem a história toda Só que O Youtube Quando eu saí Para a Twitch Ahm Era uma coisa Hoje em dia É outra Para já o gaming morreu Não é Eu é que Pronto Basei-me no gaming E estou no gaming Portanto E agora Irei continuar a estar no gaming Agora é que estou A ir para Pronto Vou meter mais aqui No short Ok E nestes videos ao domingo Vou começar também A explorar mais um bocado isso Ahm Em termos de imobiliária Vou começar a pôr Para depois se vir Que dá alguma coisa Que faça então um canal dedicado Ahm Mas se não fizer Vou pôr aqui Porque este canal Ao fim ao cabo é meu Portanto Posso pôr aqui o conteúdo que eu quiser Não é verdade Ahm Mas pronto Vou estar por aqui assim Ok A ver Como é que correm as coisas Em relação Aqui Ao Numero E ao Window Depois eu faço outro video A falar mesmo sobre isso Ok Não quer estar aqui Este video é mesmo só sobre o Youtube Portanto Ahm Estou a falar sobre o que eu assisto Ahm Como eu acho que o Youtube está Ahm Apesar de eu ter perdido Como vocês sabem Um grande amigo Aqui no Youtube Claro que ele é meu amigo à mesma Não é mas Ahm Que é o Ivo Expressivo Ahm A falar sobre aqui um bocinho Sobre o Youtube Portanto É isso Um grande abraço Ahm E depois faço outro video Então a falar sobre o Window E o Numero E se calhar o teu rolo Sou o Tiago Paiva mais a fundo ok Um grande abraço para todos Portem-se bem Fui Um grande abraço